Considere uma corda de massa 900 gramas e comprimento 3 metros. Determine a intensidade da força de tração que deve ser aplicada a essa corda para que um pulso se propague nela com velocidade τ. Ou seja, é uma aplicação direta do Taylor. Velocidade raiz quadrada de tração sobre densidade linear. Se você quiser desenvolver, densidade linear é massa por comprimento. Você pode já colocar aqui, comprimento sobre massa. Divide e multiplica pelo inverso. Velocidade, 10². Tração é o que nós queremos. Comprimento tem que ser em metro, 3. E a massa tem que ser em quilograma, tá bom? 09. 3T igual a 90, tração 30 newtons. Uma questão bem rapidinha, bem praticazinha. Item B de bola, tá bom? Tchau. 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 Tchau.